Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dobruski e gente, hoje eu vim fazer o terceiro vídeo pra vocês de como eu corto minha franja. Todo ano eu faço um vídeo pra vocês de como eu corto a minha franja e vocês continuam pedindo, por isso que todo ano eu faço, vou atualizando. Então eu realmente espero que vocês gostem desse vídeo, ó, aqui eu já tô com a franjinha cortada, minha franja já tava tipo mais ou menos até aqui. E agora ela ficou assim, olha, e sério, eu fiz em 5 minutos, é super rápido. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu peço pra vocês clicarem no gostei, se vocês gostam de vídeo de cabelo, de corte, é assim que eu vejo que vocês gostam desse tipo de vídeo. Então cliquem no gostei, peço pra vocês comentarem aqui embaixo como que vocês cortam a franja de vocês aí na casa de vocês. Eu também peço pra vocês se inscreverem aqui no canal, porque eu sempre tô trazendo esse tipo de vídeo pra vocês. E eu também peço pra vocês me seguirem lá no Instagram, porque lá no Instagram eu dou dicas, truques pra vocês que eu não dou aqui no YouTube. Então pra me acompanhar em tudo, me sigam lá no Instagram também. Ah, detalhe, quem me segue lá no Instagram sabe a promessa que eu fiz quando a gente atingisse 400 mil inscritos. Então se você não tá sabendo de nada, me segue lá no Instagram, tá bom? Então pessoal, agora sem mais enrolação, vamos lá ver como que eu corto a minha franjinha desse jeito, que é super fácil, sem complicação, e vocês vão fazer em 5 minutos aí na casa de vocês. Então povo, vamos começar a cortar a franja. Por primeiro, você vai precisar de um pente, de uma escova e de uma tesoura. Eu já tenho uma tesoura profissional de cabelo, porque a vida toda eu corto meu cabelo sozinha. Então eu precisei comprar uma tesoura profissional pra mim, então se você tiver, é melhor ainda. Gente, olha só, a minha franja, ela tá muito grande. Vocês mesmos nas redes sociais estão falando do brusque, você não vai mais cortar franjinha. E eu estava falando pra vocês que eu não ia mais cortar franjinha, gente, porque eu tava deixando minha franja crescer. Mas eu não aguento, de sério gente, eu adoro franjinha curta. É meio que a minha marca registrada, então não sei né gente, eu vou cortar. Você vai medir aqui a tua franja. Se você não tiver franjinha curta, pessoal, eu recomendo que por primeiro você vá em um salão pra eles cortarem a tua franja. E depois com os meses você só vai retocando, sabe? Pra porque pegar bem certinho a quantidade de franja é bem complicado assim, sabe? Eu na primeira vez que fiz em casa que eu não tinha franja, que eu mesmo que peguei um pedaço de cabelo aqui, comecei a cortar sério. Ou eu pegava demais, ou eu pegava muito pouco, então tomem cuidado com isso. Pessoal, ó, daí você só pega aqui, ó, você junta aqui no meio. Gente, pra falar a verdade, é bem simples o jeito que eu corto minha franja, olha. Eu não vou cortar muito, sabe? Eu não vou cortar tipo até aqui, ó, como eu cortava antes. Eu vou cortar um pouquinho mais longo assim, sabe? Mais ou menos aqui na região do nariz, olha. E daí você só pega a tesoura, lembrando que a tua tesoura tem que estar super afiada. Ó, aqui, ó. Ih, cortei. Até que cortei bastante, gente. Eu cortei acho que uns... Eu cortei dois dedos aqui de franja. Essa foi a vez que eu mais deixei a minha franja crescer. Sério, gente. Eu quase consegui deixar ela crescer, mas aí, né, eu desisti. Ó, daí ela ficou assim, bem grandinha. Pessoal, lembrando que eu gosto de cortar a minha franja com ela seca. Se você quiser molhada, até pode. Só que você tem que tomar cuidado, porque quando você secar, ela vai encolher. Então, por causa disso, eu já prefiro cortar com ela seca. Ó, pessoal, eu já mexi com ela aqui, olha. Achei que ela ficou agora de um tamanho bem bacana pra mim. Então, agora eu só junto ela de novo. Pego aqui a tesoura e começo a ficar fazendo assim, olha. Mas com muito cuidado, apenas pra não ficar tão esse corte grosso, assim, sabe? Esse corte retão. Tem uma tesourinha que os cabeleireiros têm, que é excelente pra fazer isso que eu tô fazendo. Então, se você quiser a tua franja um pouquinho com acabamento melhor, realmente tem que ser com o cabeleireiro, sabe, gente? A não ser que você tenha essas tesouras, assim. Olha, eu só faço um pouquinho aqui, só pra não ficar esse corte muito reto. E sério, gente. É só isso. E, gente, é isso. O resultado foi esse, olha. Ficou uma franjinha logo em cima do olho. E vocês lembram que eu cortei ela na região do nariz, olha. Então, realmente, gente, tomem cuidado pra vocês não pegarem a franja e cortarem mais ou menos aqui, porque ela vai subir, olha. Ó, pessoal, eu cortei ela até na altura do nariz e olha como ela ficou já de um tamanho bom. Então, tomem cuidado com isso. E, pessoal, é só isso. Eu levei o quê? 5 minutos pra cortar meu cabelo. E o resultado ficou bem bacana. Mas, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que é super fácil cortar o cabelo em casa. Só, por favor, tomem cuidado pra não cortar ou muito curto ou pegarem muita franja, assim, sabe, gente? Enfim, tomem cuidado. Mas se vocês forem fazendo de pouquinho em pouquinho, vai dar certo. Já peço pra vocês clicarem no gostei se vocês gostaram desse vídeo. Se inscreverem aqui no canal. E eu também peço pra vocês me seguirem lá no meu canal de vlogs, que lá no meu canal de vlogs eu também falei pra vocês da promessa dos 400 mil. Eu sempre tô falando pra vocês lá do meu dia a dia. Então, me sigam lá no meu canal de vlogs, que tá aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Mas, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.